O resumo do dia coloca agora a Assembleia em Destaque. Por iniciativa dos deputados Guilherme Maluf, presidente da Assembleia Legislativa e Perita Borelli, 120 moções foram entregues a membros do Corpo de Bombeiros em reconhecimento ao relevante trabalho prestado junto à sociedade. Em Mato Grosso, são 18 unidades independentes. Quatro batalhões localizados nas cidades de Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis e Sinop dão suporte aos mais de 1.450 homens e mulheres da corporação. Uma das metas da instituição, segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Júlio César Rodrigues, é aumentar o efetivo e o número das unidades independentes. Fizemos um estudo científico onde nós identificamos 48 municípios com base numa série de variáveis que já tem potencial para receberem uma unidade do Corpo de Bombeiros e prestar seu serviço. Estamos pleiteando junto ao governo que no concurso que já foi autorizado para a segurança pública, o próximo concurso, autorizado mas ainda não deflagrado, que seja o Corpo de Bombeiros, contemplado com mais 100 vagas, para que possamos expandir para mais 5 municípios no mínimo desses 48. Criado na década de 60, o Corpo de Bombeiros Militar teve sua autonomia administrativa e financeira reconhecida em 1994. Só assim a instituição conseguiu se modernizar. Os avanços ocorreram em diversos setores, principalmente nas políticas administrativas de Mento. A gente atua tanto na parte de prevenção em combate a incêndio, quanto busca e salvamento, a parte de vistorias, tem toda uma parte social também, a gente tem o projeto Bombeiros do Futuro que a gente traz para o quartel crianças de 11 a 16 anos e a gente faz diversas atividades desde palestras de primeiro socorro, cidadania, patriotismo. Nós temos o nosso serviço de fiscalização também, que é feito por meio de vistorias, alvarás, então uma gama de atribuições que a gente cumpre nas diversas unidades que a gente tem espalhado pelo Estado. Coronel da Polícia Militar, o deputado estadual Perita Borelli, é um dos parlamentares com forte atuação no setor da segurança. Partes de suas emendas foram destinadas para a corporação no sentido de melhorar a estrutura que hoje serve à sociedade. Já direcionamos emendas para a construção do canil no Corpo de Bombeiros em Varzé Grande, estamos trabalhando a banda de música para trocar os equipamentos da banda de música, neste ano quero ver se aporta também a mobilidade, igual eu fiz para a Polícia Militar, direcionando emendas para comprar um ônibus e assim nós temos agraciado unidades do bombeiro igual também em Barra do Garça, que direcionamos uma par de emendas para uma academia interna. Ciente dessa necessidade, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Guilherme Maluf, reconhece a importância da instituição bem estruturada para desempenhar serviços relevantes no dia a dia. O parlamentar também trabalha para aumentar os recursos destinados ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, se você fizer uma pesquisa, talvez seja uma das instituições que tem mais credibilidade junto à população. Nós estamos empenhados aí em trabalhar um orçamento para expandir os recursos para o Corpo de Bombeiros, tanto na área de estrutura física, quanto na área de contingente. Entendemos ainda que tem um contingente muito pequeno para atender, tem uma demanda muito grande de diversos municípios pedindo unidades do Corpo de Bombeiros. No dia 2 de julho é comemorado o Dia Nacional dos Bombeiros Militar. O Corpo de Bombeiros Militar